Guten Morgen, Brasília! Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este é o Guten Morgen Drops, nosso primeiro videocast do Sense em Comum. Nesse videocast eu estou certo, quem discorda de mim está errado. Você já conhece nosso podcast Guten Morgen, agora nós vamos fazer o Guten Morgen Drops. Pequenas doses semanais ou diárias para a gente comentar os assuntos relevantes da semana. Essa semana, como todos vocês sabem, vamos precisar fazer um episódio um pouco mais longo já de abertura. A grande treta foi essa nova definição de nazismo. Ou seja, nazismo sempre foi chamado de extrema direita, mas porque algumas pessoas não classificam assim. Que coisa é essa? Parece revisionismo histórico e a gente quer jogar um pouco de luz nessa questão. Nós já fizemos um episódio muito longo do Guten Morgen só a respeito disso, só explicando ali o que é o nazismo, qual é a sua origem. E a nossa pergunta ali foi, por que os nazistas odeiam os judeus? Por que especificamente os judeus? Sem responder essa pergunta, eu acho simplesmente impossível você tentar entender o que foi o nazismo antes de qualquer questão. Então a gente passou ali duas horas explicando essa questão. Isso só como introdução. Já falei que eu quero fazer um curso a respeito disso. E eu acho que algumas coisas ali já estão bastante respondidas. E nessa semana eu vi uma treta aí entre o Nando Moura e o casalzinho do canal Coisa de Nerd. Foi o Leon, a sua esposa, que infelizmente eu acabei de esquecer o nome dela, mil perdões por isso, vou ser chamado de machista já de cara. Que o Nando pediu, fez um vídeo ali fazendo alguns questionamentos ao casal e eles responderam esse vídeo. Eu não quero entrar na treta, eu acho que na verdade deu pra ver que ali foi tudo bastante civilizado. Eu vi alguns tweets do Coisa de Nerd, me pareceram bastante agressivos, até respondi, falei assim, vocês querem discutir essa questão? Foi muito meio na base da carteirada, né? Tipo, eu tenho mestrado em estudos europeus, o Nando falou que o mestrado dele na verdade largou no meio pra falar mais de jogos, de jogos. Eu não tenho nada contra jogos, mas eu não sou uma pessoa acadêmica, eu larguei oitava série, equivalência oitava série, porque eu não aguentei trotskismo. Eu descobri que eu tenho alergia a trotskismo, o professor começava a explicá-la naquelas aulas de história, naquele vai estudar história, não sei mais o que. Eu começava a ficar cheio de pereba na cara, assim, ficava tudo escangalhado. Então, não tenho nem foto de adolescência, porque eu percebi que eu tinha uma alergia a trotskismo ferrenha, fiquei em depressão, sabe? Ficava em posição fetal na cama, chorando o tempo todo. Então, eu não sou nada academicamente. Eu tenho o equivalente, não completei minha equivalência à oitava série por alergia a trotskismo. Então, eu já falo. Em primeiro lugar, eu, academicamente, eu não sou nada. Não sou absolutamente nada. Mas eu queria comentar aqui o vídeo em resposta que esse caso é um caso bastante simpático. Deu pra ver que eles foram bastante honestos no vídeo deles, em resposta, apesar dos tweets que me pareceram, me soaram bastante agressivos. Mas eu queria comentar, então, esse vídeo em resposta deles, dizendo que sim, o nazismo, é claro, de extrema direita, né? O Nando, eu não consigo fazer essas edições maravilhosas que vocês fazem em vídeo, então eu vou falar aqui tudo e deixar os links aí, aqui embaixo. O Nando, ele tinha falado, tinha feito umas comparações falando o que você consegue achar ali de equivalência entre os direitistas, né? Tipo, um Trump, um Ronald Reagan, um Winston Churchill e Hitler. Ou seja, por que você chama o Hitler de extrema direita, sendo que não tem nada a ver com a direita? A resposta deles foi falar assim, bom, da mesma forma, você não vai encontrar nenhuma equivalência entre os três nomes de direita que eles citaram, né? Aqui foi o Obama, o Trudeau, do Canadá, e Tony Blair. Você não vai encontrar nenhuma equivalência deles com o Stalin. Então, eles chamaram isso de falsa equivalência. Eu vou falar aqui um problema que nós temos nessa definição. Isso é uma definição analógica. Isso significa que você está fazendo uma definição por analogia e não por definição de fato. Você não chega lá para o Hitler e fala assim, ô, senhor Hitler, o que você tem a dizer? Você não pega um discurso do Hitler, vê o que ele tem a dizer, você não pega o que o Hitler faz, de fato, compara o discurso, vai lá ver o que é mentira no discurso, o que é verdade, e fala, bom, aqui a gente tem uma definição, aqui a gente chega a uma quintessência, aquela coisa bem das sumas medievais. Aqui você está fazendo uma analogia. Tenta fazer história por analogia para você ver o que te acontece. Você pega lá a batalha das Termópilas, veja assim, vamos fazer uma analogia aqui. Quem que é direita e quem que é esquerda dessa batalha? Quem que é o PT e quem que é o PSDB dessa batalha? Você vê que a coisa está um pouco complicada? Só para a gente analisar o mundo de hoje, o mundo agora de 2017, a principal questão do mundo hoje talvez seja o islamismo. O islamismo é de esquerda ou de direita? Eu não posso pegar, fazer uma definição dessa, o islamismo presume mercado, certo? Então ele tem um elemento que a gente pode considerar de direita, ao mesmo tempo ele tem um fundo social muito grande. Então ele tem alguma coisa a ver com a esquerda. Ele é um Estado confessional, ou seja, já parece ser uma coisa de direita, ao mesmo tempo ele não tem nada a ver com a tradição judaico-cristã. Ele é a perfeita oposição a isso. Então ele tem a ver com a esquerda. Então a gente não consegue trabalhar só por analogia. Quer dizer, a gente faz isso de uma maneira muito reduzida. A gente faz um recorte da realidade, fala de uma coisa bastante pequena. Então vamos lá, definição do Hitler. Hitler em algum momento, ou qualquer nazista em algum momento, ele falou que ele é de direita, ele falou que ele é um conservador, ele falou que ele é um cristão, ele falou que ele defende a tradição judaico-cristã. Hitler, Hitler. Ou qualquer nazista, pode pegar qualquer nazista, qualquer um. Ele falou isso? Ele falou que ele é um capitalista, que ele é um burguês, que ele defende o capitalismo internacional, que ele defende a especulação financeira? Quem é que faz a especulação financeira? O judeu. O judeu. Entendeu? Então não adianta você fazer uma analogia e falar assim, olha, mas todo historiador diz que ele é de direita. Todo historiador? O historiador, você já viu, o historiador, ele me dá pereba. O historiador é, por definição, trotskista. O historiador, a maior parte deles, defende o socialismo. A maior parte deles. Inclusive é meio difícil você usar essa carteirada, falar assim, ah, todo historiador diz isso, vai estudar história. Aí você vai lá na frase seguinte, você fala assim, não, mas não tem ideologia. Não, não, imagina esse negócio, escola sem parte, pra que isso? Não tem ideologia nenhuma, não tem nenhuma lavagem cerebral nas escolas. Não, não, por favor. Soa contraditório, entendeu? Você não tá pegando nenhuma frase do Hitler, nenhuma definição do Hitler, falando, olha, portanto ele é de direita, portanto ele é conservador. Nenhuma, zero. Você tá dando uma atribuição a posteriores. Você tá dizendo que historiadores disseram, e eu, como tô na academia, eu tenho de obedecer o meu professor. Depois, obviamente, você vai falar, ah, mas a academia, ela é a verdade suprema? Porque lá se discute. Se discute, se discute, ou se obedece. Você faz alguma coisa livremente, ou você obedece o que seu professor disse. Então essa falsa equivalência aí, ela já é uma frase bastante complicada. Aqui, você falou, não tem nenhuma, o Léo disse, não tem nenhuma equivalência entre Reagan e Hitler, ele admitiu isso, entre os direitistas e o que você chama de extrema direita, mas na verdade, repetindo, Hitler nunca disse que ele é de extrema direita. A gente vai ver o contrário. O Hitler, na verdade, ele disse que ele é socialista. Eu não digo que ele é de esquerda. Deixando bem claro aqui, é um spoiler. Eu não quis falar isso em público porque eu adoro ver gente falando bobagem. Você, inclusive, vai ver comentários nesse vídeo falando, eu vou refotar esse vídeo aí mostrando o Hitler falando mal dos marxistas. Bom, o marxista era judeu, você não precisava nem me falar nada além disso. Só falar Hitler, o que ele acha de marx, é óbvio. Pra mim é muito claro. Só que eu sei que as pessoas não vão ver nada, elas vão refutar baseando-se, de novo, nessa analogia. Tipo, ah, mas peraí, se ele foi contra o Stalin, então ele é de direita. Basicamente, o que é que vocês mesmos vão fazer ali, né? Você fala assim, olha, se o Reagan e o Hitler não tem nenhuma característica em comum, você também citou, né? Obama, Trudeau, Tony Blair, né? Como três exemplos de esquerda, esses eu acho que são um ponto pacífico, né? Todo mundo considera os três de esquerda, eles não tem nada a ver com o Stalin. Nada a ver? Vamos lá. Obviamente, se você for comparar Obama, Tony Blair e até mesmo Trudeau, que pra mim já tá num nível além, com um genocida como Stalin, você tá comparando o veneno de cobra taipan com um remédio homeopático, entendeu? Não dá nem pra comparar. Só que eles fazem parte, sim, da mesma matriz. Matriz revolucionária ali da Revolução Francesa. São jacobinos com seus graus variegados ali de pontuação na escala. Ou seja, por exemplo, eles todos acreditam em cotas. Eles acreditam no poder do Estado gerindo a sociedade. Eles acreditam que você tem que regular as empresas. Obviamente, um quer estatizar tudo. Os outros, eles querem controlar de uma maneira mais indireta. Eles querem fazer uma revolução via Estado. Todos eles. Todos eles em comum. A questão é que você não pode comparar, obviamente, Stalin, extrema, extrema esquerda, com Obama, com Trudeau, com Tony Blair, mesmo que eu deteste definitivamente os três. O Obama, por exemplo, ele começou a instituir as affirmative actions, as ações afirmativas, esse modelo de cota que a gente conhece na América. Você vai ver que a primeira cota que você vai ver no mundo, está aqui, nesse livrinho aqui, do Arquipelago Gulag. Minha medição está muito gasta, porque esse foi um dos livros que eu mais li na minha vida. Qual que foi a primeira cota que Stalin implantou na União Soviética? Cota de morte. Na verdade, não é Stalin, Lenin ainda. Cota de morte. Tipo, aquela cidade precisa morrer, não sei quantas pessoas. Bem diferente, obviamente, das cotas do Obama. Mas você vê a mesma matriz ali, a mesma matriz do Estado. Você não vai ver isso entre o Bergen e o Hitler. Você não vai ver isso entre Churchill e Hitler, certo? Você vai ver justamente o Hitler fazendo o pacto Ribbentrop e Molotov com o Stalin. Aquele documentário que o Nando Moura mostrou para vocês, vocês só comentaram uma frase, depois a gente vai chegar nisso, mas ele fala disso. Essa parte foi meio assim, tipo, olha, se os acadêmicos dizem que é de direito, a gente vai ignorar um pouco esse documentário aqui, ignorar a história, certo? Ou vai estudar a história. Não falar nada, quase, do documentário. Simplesmente falar assim, desconfio desse documentário aí, viu? É um fato histórico, gente. Isso é um fato histórico. O Hitler também tinha esse modelo. Ele tinha esse modelo, por exemplo, de você ter uma produção de carros, de alimento, toda a produção econômica baseada no que o Estado queria. Tenho uns dois, três artigos no senseincomum.org para vocês lerem a respeito disso. O maior economista conservador do mundo, liberal, mas também de tendências conservadoras, Ludwig von Mises, não cansa de explicar isso, de como a economia alemã foi não estatizada, mas controlada via sindicatos. Todo mundo vai falar assim, ué, mas o Hitler aboliu os sindicatos na Alemanha. Peraí, aboliu os sindicatos posteriores. A mesma coisa, por exemplo, eu vou falar do sindicato Solidariedade da Polônia e falar, olha, mas o socialismo também não permite sindicato. Não permite sindicato rival. Os sindicatos oficiais, eles foram implantados, foram colocados como viraram uma parte do Estado alemão, certo? Tem um livro aqui que eu não posso citar para vocês, quer dizer, não posso mostrar para vocês, porque eu só tenho ele em PDF, do John T. Flynn. Vou deixar os links aí embaixo. As We Go March, é uma análise justamente do perigo do fascismo crescendo na América, que ele explica justamente isso, como que a economia alemã foi controlada pelo Estado. Este livro aqui, a Time diz, está aqui na capa, certo? A Time diz que é o melhor livro de não-ficção do século XX. Eu nunca ouvi falar disso aqui na academia. Você pode passar lá anos na faculdade, eu nunca ouvi falar, ninguém comentar o livro mais importante de todos, né? O Alexander Solzhenitsyn, ele ganhou o Nobel, inclusive. Passou a vida em Gulag, certo? Para se ver o nível. Então, aqui eu estou apontando só alguns pontos, obviamente, e comparando o que é um remédio homeopático com o veneno de Taipan. Você não vai ver essa equivalência, por exemplo, entre o Reagan, tradição conservadora, Estado, o enxuto, segurar o Estado, primeira, segunda emenda, sobretudo, da Constituição americana, as empresas privadas, de fato, gerando qualquer coisa que, se você exagerar, você vai chegar no Hitler. Então, repetindo, essa definição de extrema-direita é a posteriori. Eu desafiei qualquer pessoa a me mostrar um vídeo do Hitler se dizendo conservador, se dizendo direitista, se dizendo herdeiro da tradição judaico-cristã, qualquer nazista. Esquece os não nazistas por um momento. Qualquer nazista. Você não vai ver isso. Você não vai ver. Até agora, ninguém me mostrou. Se vocês me mostrarem, posso até me corrigir. Mas até agora, ninguém me mostrou. Todo mundo só está falando. Olha, mas o Hitler é contra Marx. De novo, analogia, analogia. Você não consegue comentar alguém por seus inimigos, entendeu? Isso aí é uma comparação. Mas isso não é uma definição. Se você fizer comparação histórica, lembra do que eu falei ali da Batalha das Termópilas, você não vai conseguir encontrar a esquerda, a direita. Não dá para você fazer isso por comparações. Na ciência histórica, você tem que fazer por definições. Então, é por isso que eu fico com pereba quando eu encontro Trotskista, sobretudo o professor Trotskista. Então, vocês falaram assim, logo depois, que existe totalitarismo dos dois lados. Ou seja, existe o totalitarismo de esquerda, existe o totalitarismo de direita. Isso é o que a gente chama, na ciência lógica, da Petitio Principe. É a petição de princípio. Ou seja, você afirmou que o nazismo é de direita. Portanto, existe totalitarismo de direita. Mas você reparou que a sua premissa foi dada por você mesmo. Ou seja, a sua premissa confirma a sua conclusão, mas ela foi dada por você mesmo. Ela não tem uma decorrência lógica ali. Você não tem nenhum fato ali do Hitler se dizendo de direita. Eu quero que vocês segurem essa informação, porque eu quero deixar isso só na minha conclusão. De novo, esperando já que alguém vai tentar me refutar, falando bobagem, eu aposto com vocês. Vai aparecer alguém aqui nos comentários falando, Ah, vou refutar esse cara, citando o que eu mesmo estou dizendo. Então, deixando bem claro, isto é uma definição analógica. Não dá pra gente trabalhar com esse tipo de definição. Aí vocês vão lá e dão exemplos de alguns totalitários de direita. Vocês falaram, Pinochet no Chile, a junta militar da Argentina, e o Saddam Hussein no Iraque. Saddam Hussein, gente. Saddam Hussein. Saddam Hussein, não. É sério, assim. Isso aqui é uma coisa... Respeito, obviamente. Eu vejo, nitidamente, que vocês são contra o Saddam Hussein. É uma coisa boa, é isso. Mas, Saddam Hussein, gente. Saddam Hussein, ele é do Partido Barth árabe, que é um partido, justamente, ele era chamado de Partido Árabe Socialista Barth. Ele é ligado, por exemplo... Na verdade, assim, teve muitas brigas ali internas, mas, por exemplo, ele era ligado a todos os movimentos nacionalistas do pan-arabismo. Eles tinham uma briga interna muito grande ali entre eles, mas, por exemplo, o outro cara que era do Partido Barth era o Kadhaf. Kadhaf que o Lula chamou de meu amigo, meu irmão, meu líder. Ele usou essa expressão pra se referir ao Kadhaf, aqui, certo? Se você for traduzir meu líder pro alemão, como é que vai ficar? Pensa aí nessa questão. E ele tinha escrito um livro chamado... A definição dele era o Socialismo Verde, certo? E quem são os grandes amigos do Saddam Hussein, do Kadhaf, dessa turma toda? Ahmadinejad. Ahmadinejad, ele não faz parte dessa linha do nacionalismo, porque o Irã já é uma nação muito consolidada, mas não esses outros partidos. Você consegue ver quem são os aliados de direita deles no mundo? Você consegue ver quem são os aliados de esquerda? Faz assim, inclusive o Lula, certo? Mas não os aliados de direita. Então, quer dizer, nem na analogia, nessa definição analógica que vocês deram, isso aí vai funcionar, certo? Saddam Hussein, vocês colocaram aqui jogado. Nenhum do... Ninguém no público de vocês foi lá reclamar. Fala assim, peraí, Eu sei que vocês pareceram... Vocês foram muito honestos, fizeram um vídeo aí muito estudado, mostrando ali como é que se faz, de fato, uma pesquisa, mas, como eu disse, a premissa oculta do que vocês falam precisa ser revista. A premissa oculta do tipo, olha, todo mundo sabe que eles são de direita, que o nazismo é de direita, isso aí precisa ser revisto. Nos outros exemplos, Saddam Hussein é um totalitário, claro. Eu não gosto de usar o termo totalitário de esquerda, porque eu gosto de deixar bem claro que os totalitários de esquerda são esses caras aqui, são os socialistas. Eu gosto de ampliar definições, abrangir o vocabulário, não ficar só esquerda, direita, esquerda, direita. Mas a gente está vendo que o Saddam Hussein, se ele fosse ser mais próximo de alguém, não seria definitivamente próximo da direita. Não tem como chamar ele, não tem como chamar ele de extrema-direita, viu, gente? É, vocês deram outros exemplos, dois exemplos aqui. Pinochet, Junta Militar da Argentina. Na ciência política, a gente tem uma coisa, a gente precisa, de novo, de definições, eu sei que autoritarismo e totalitarismo são termos que são bastante parecidos e são duas coisas que a gente repudia fortemente. Agora, eles não são a mesma coisa. O Pinochet é um cara autoritário. A Junta Militar da Argentina é uma junta militar autoritária. Num nível bem menor, porque teve muito menos mortes, a ditadura militar brasileira, ela foi autoritária. Mas nem o Pinochet, nem Junta Militar da Argentina no Brasil foram totalitários. Você vai conseguir encontrar traços de autoritarismo em toda a humanidade. Você pega lá um faraó no Egito Antigo, ele tem um governo que a gente pode chamar de autoritário. Olha que é um governo em que ele se considera Deus na Terra. Mas isso não tem nada a ver com totalitarismo. O totalitarismo é um fenômeno moderno, você vai encontrar ele pela primeira vez ali mais ou menos na época do Calvino, mas onde ele vai governar de fato países. Isso aí foi só com Napoleão Bonaparte, a partir da Revolução Francesa, ou seja, a partir dos Jacobinos, quando a esquerda toma o poder de fato num país. que você vai encontrar o totalitarismo, que não é simplesmente um governo autoritário. Você começa, com a força do Estado, confundir toda a sociedade para ela inteira virar obra de um partido político. Pinochet fez isso? Não. E olha que ele censurava a empresa, mandava matar, ele matou mais gente num país com uma população muito menor, matou mais de 15 mil pessoas, se não me engano agora, do que a ditadura militar brasileira matou em 21 anos, certo? Junta a militar da Argentina, então nem se fala, durou muito mais tempo, mas ainda assim, são governos autoritários. A gente não pode confundir isso com, por exemplo, o governo do Stalin, o governo do Lenin, esse tipo de coisa. E vocês comentaram assim, bom, que há uma novidade na classificação, ou seja, toda academia sempre classificou o nazismo como de extrema direita. Ou seja, nós que somos os revisionistas, essa novidade só existe na história, na internet, aliás, só essa direita brasileira. Eu repito, algum nazista se considerou de direita? A gente sabe, historiador quase sempre de esquerda. Você vai pegar esse Erich Hobsbawm, E.P. Thompson, toda essa galera aí, óbvio que eles vão falar. Eles são socialistas, inclusive o Erich Hobsbawm, por exemplo, é stalinista. Ele fala claramente numa entrevista à BBC que se Stalin conseguisse implantar seu comunismo, os 40 milhões de mortes seriam... Ele fala assim, mas pergunta pra ele, seria justificável? Ele responde simplesmente com yes! Pra ver o nível dos acadêmicos. Você tá vendo por que eu pego o Pereba? Não dá, eu tenho alergia a esse tipo de coisa, eu prefiro ficar na minha equivalência à oitava série incompleta do que ter esse conhecimento acadêmico todo de vocês. Ah, essa discussão não existe na academia. Mas vocês falam assim, todos os historiadores desde o fim da guerra concordam com isso. Será? Será mesmo? Vocês pegaram todos os historiadores? Porque eu conheço vários historiadores que eles, no mínimo, eles fazem a mesma coisa que eu. Ou seja, eles não classificam o nazismo como da esquerda, certo? Eles falam assim, ó, existe uma diferença entre bolchevismo ali, a tradução do bolchevismo a partir de Marx, as influências de Marx, por exemplo, o 18 Brumário do Napoleão Bonaparte, que ele faz tanto uma análise tão grande a respeito dessa revolução, e do que é o nazismo, cujas bases, como eu expliquei no podcast, eu convido vocês a ouvirem, quem ainda não ouviu esse podcast, ouçam lá, são duas horas de explicação de qual a origem do nazismo, que é do socialismo alemão, tem textos no sensimcomum.org também, falando disso, de como as tribos alemães faziam as suas decisões, isso mais ou menos no século 8, 4, depois de Cristo, então, a base dele é completamente diferente, mas é todo, todo, todo historiador, Erk van Köhneutseledin, vou deixar o nome dele aí, porque ele tem um nome bem complicado, foi um dos caras que eu mais citei no meu livro, Ele, por exemplo, ele chama, inclusive, os nazistas de esquerdistas, e era um cara que falava 14 línguas, aristocrata, austríaco, que teve que fugir dos nazistas, certo? Ele escrevia com pseudônimo até enquanto que ele estava décadas depois do nazismo ter acabado na América com medo ainda de neonazistas, e ele classifica o nazismo como de esquerda, ele tem um livro chamado Leftismo, From Sade and Marx to Hitler and Marcus. Em que ele está lá falando, a tradição socialista, por exemplo, obviamente ele conhece essa distinção que eu faço, mas ele fala assim, isso aqui é tudo socialismo, não tem a menor dúvida. E era um cara que ele pegou todos esses autores aí da academia, refutou tudo um por um, não é que ele não lia, não é que ele não conhecia, ele refutou tudo um por um, mas você acha que a academia vai ler isso? Você acha que eu vou chegar lá na Fefe Leste, na USP, e vai falar assim, olha, vamos ler Köhneutseledin? Ou você acha que é tipo, não, não, tem que ler Marx, ler Marx, ler Marx. Eu conheço, as aulas são assim, tipo, olha gente, agora chegou Marx, todo mundo aqui de quatro, Marx, agora a gente vai ouvir Marx e toma, me chama de vagabunda, Marx e Marx e Marx, e agora vamos tomar Adorno, ah, mas Adorno, 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 e agora é Foucault sem vaselina, viu gente, toma Foucault. E os caras que refutaram essa turma, ninguém conhece, por exemplo, um dos maiores filósofos, eu considero ele o maior filósofo político de todos os tempos, foi muito lido na América, esse cidadão aqui, Eric Feiglin, já ouviu falar dele? Isso aqui é só coleção de livro dele, isso aqui é considerado o magnum opus dele, Ordem e História, certo? Esses cinco livros aqui são só para você explicar de onde vem a tradição conservadora, ou seja, misturando Israel, a filosofia da, a ordem política de Atenas, Platão, Aristóteles, óbvio, e aqui a era ecumênica é quando já chega em Roma, ou seja, a tradição judaico-cristã, a filosofia grega, o direito romano, isso aqui é só para a gente aprender sobre, só, tudo isso aqui, tudo pegando os teus em hebraico, em grego, em latim, só para a gente saber do que que essa tal direita está falando, então você vê como é que é a coisa, ele escreveu um livro aqui, esse livro aqui já é um pouco mais difícil de achar no Brasil, pelo que eu entendi, vocês estão no Canadá, vocês podem encontrá-lo com toda facilidade, em Nova York eu achei esse livro com toda facilidade, é de uma coleção gigantesca, eu só tenho esse número cinco, que é o livro mais importante dele, que esse, aqui na verdade estão três livros, The Political Religions, The New Science of Politics, isso aqui é o mais importante de todos, viu gente, And Science, Politics and Gnosticism, o que que acontece, nesse livro aqui, quando ele escreveu o primeiro desses aqui, The Political Religions, foi em Viena em 1938, ou seja, estamos no limiar da guerra, por conta desse livro aqui, ele foi perseguido pelos nazistas, certo, os nazistas colocaram ele na lista de morte, ele teve que fugir pela Suíça, mas nesse segundo livro aqui, The New Science of Politics, que por exemplo, Benjamin, esqueci agora o nome dele, mas ele escreve um livro falando dos dez livros, que todo conservador deve ler, ele coloca aqui, The New Science of Politics, como um deles, no quarto capítulo desse livro aqui, está aqui no meio, não sei se vai dar para ler aqui, Gnosticism, isso aqui é um capítulo, que eu recomendo muito que vocês leem, e obviamente vai ficar meio confuso se você for direto para esse capítulo, mas ele vai explicar aqui para vocês, por exemplo, o que é a natureza da modernidade, ou seja, você tira a tradição judaico-cristã, que os conservadores defendem, fica com essa questão moderna, querendo acabar com o cristianismo, aí você vai ter opções, por exemplo, a Rússia, como União Soviética ali, se considerando a terceira Roma, ou os nazistas se considerando o terceiro Reich, você vai ter um conhecimento a respeito da transcendência, pegando elementos da Idade Média ali, inclusive elementos não cristãos, por exemplo, swastika, os cunas nórdicas, que eu comentei no meu podcast, tudo sem entender, marxismo fazendo a mesma coisa, certo? Aqui ele vai falar do Comte, por exemplo, que vai explicar, por exemplo, o positivismo dos militares no Brasil, que vocês comentaram no podcast, como um exemplo de um sistema de direita com Estado grande. Nesse ponto eu concordo com vocês, não que eu considere os militares propriamente direitistas, porque eu nunca vou poder considerar positivista direitista, mas na verdade eles fazem parte do que o Olavo de Carvalho chama de movimento revolucionário. Eu sei que vocês detestam o Olavo de Carvalho, vocês pegam pereba assim também, mas não liga para o Facebook dele, vai lá para os livros dele, para você ver como é que a coisa é tensa ali, no que ele fala de mentalidade revolucionária. Mas aqui tem outro livro, eu só estou citando o livro aqui, acho que só esse aqui, que eu estou citando em inglês, acho que por enquanto eu estou citando tudo em português. Pega esse livro aqui, também do Erich Fögelin, Hitler e os Alemães. Isso aqui é auto-explicável, são conferências que ele deu em Munique, ele não fala que o nazismo é de esquerda, mas ele não vai conseguir considerar o nazismo, nenhum elemento do nazismo como conservador, certo? Isso aqui não existe. Então assim, vocês estão falando que todos os historiadores desde o fim da guerra consideraram ele, assim, é bem complicado, o Pierre Chanou, que vocês comentaram lá no vídeo do Nando Moura, porque ele tirou deste livro aqui, o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, certo? Olha que interessante, tem meu nome aqui no final, eu ajudei na pesquisa, bem legal. Porque a citação estava só nesse livro, vocês presumiram que o Nando Moura tirou a citação só desse livro. Na verdade eu conheci o Pierre Chanou pelo Alain de Besançon, acho que não tem esse D no meio, Alain Besançon, a infelicidade do século. Ele está justamente falando, ele cita o Chanou para chamar nazismo e socialismo de gêmeos héteros e gotos, e está aí mais um acadêmico, quer dizer, não dá para você negar que ele seja acadêmico, eu posso até concordar com vocês, que eu mesmo não li quase nada do Chanou, é dificílimo você encontrar qualquer coisa dele, mas também não dá para você simplesmente reclamar só da frase. Inclusive vocês falaram a respeito disso, que o Chanou no artigo dele, no original, ele só está lá comparando os modelos de guerra, mas ele está falando de ideologia sim, ele está explicando ideologias comuns, por exemplo, você vai pegar tanto aqui o que eu falei do arquipélago Gulag, quanto por exemplo, este livro aqui, da Anne Applebaum, certo? Ela é casada, acho que hoje, se não me engano, com o ministro de Relações Exteriores, o salvo engano, da Polônia, Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos, apesar da minha edição estar em português, é mais difícil achar em português do que em inglês hoje, esse livro teve pouca tiragem, sempre deixo ele no meu site para as pessoas lerem, eu tenho que deixar ele em inglês, porque não acho muito mais em português. Você vai ver, por exemplo, que a economia nazista, ela foi inspirada na economia soviética, inclusive o Gulag, ou seja, quem teve campo de concentração primeiro, foram os soviéticos ou foram os nazistas? Os soviéticos. Hitler mandou gente para estudar esses campos de concentração, quer dizer, o Auschwitz, ele foi inspirado no Gulag, não o contrário, certo? Então, a economia, a economia nazista, ela é uma economia, praticamente de esquerda. Se vocês falaram do Pinochet, por exemplo, o Pinochet, a única coisa que ele tem de direita, ele é um autoritário, ele não tem nada, ele não tem tradição judaico-cristã, não tem nada disso aqui que eu fui mostrando, sabe, dos livros do Erick Feaglin, um por um, não tem nada, não tem Platão, Aristóteles, não tem nada. A única coisa que ele tem de direita, e é uma coisa que pouca gente de esquerda se dedica, de fato, a estudar, e acaba falando bobagem, é a economia, certo? Ele teve, por exemplo, foi defendido por Hayek, teve verdadeiros liberais como seus assessores econômicos. Só que vamos ver se isso aí é muito válido. A tese do liberalismo é de que um sistema autoritário, ele não sobrevive se você tiver uma economia livre. foi o que aconteceu no Coupinaché, quer dizer, eu não acho que isso aí sempre funcione, veja, por exemplo, o caso da China, mas eu acho que realmente se você tem economia liberal, se você tem propriedade privada, é impossível acontecer um totalitarismo completo. O sistema chinês hoje, por exemplo, com o Partido Comunista tendo propriedade privada, tendo um resquício ali de livre mercado, ele é muito melhor do que do Mao Tse Tung, eu acho que isso, vocês podem concordar. Então, todo mundo vai lá e fala assim, ah, mas então, o Hayek, ele adorava um sistema autoritário, ele apoiou o Pinochet, mas não foi por causa disso, ele apoiou o Pinochet justamente falando, ó, se tiver o Allende, vocês vão virar Cuba, se tiver o Pinochet, vocês vão virar o Chile, que é hoje. E aí, quem tava certo? Viva a Hayek, entendeu? Então, você tá vendo como essas definições analógicas, elas são sempre complicadas, vá pra definição, veja o que as próprias pessoas dizem, é muito melhor do que cometer esse tipo de erro. Vamos lá, vocês falaram também, que o sistema, os elementos de direita do nazismo, vocês deram dois elementos que são claramente de direita, vocês falaram que eles eram anti-marxistas, os nazistas, os nazistas eram anti-marxistas e anti-política de classes. Vocês estão fazendo uma definição de novo boa? Vamos lá, vamos ver se isso aí funciona. Se é anti-marxista, vamos lá, vocês deram como exemplos, Trudeau, Obama, Tony Blair. Algum deles é marxista? Eu já te digo que eles têm várias influências marxistas, mas, então você vai ter que admitir, também, eles são pessoas quase de extrema esquerda, bem ao contrário dessa imagem pública que aparece. mas eles são, por exemplo, o Partido Bolchevique, eles são Stalin, eles são leninistas, eles são Pol Pot, então, quer dizer, pela sua definição, então, Obama, Trudeau, Tony Blair são de direita porque são anti-marxistas. Você entendeu a complicação? Vá pela definição, não vá pela analogia, não vá pelo inimigo dele. Inimigo eu posso ter na direita, por exemplo. Tem direitistas que se odeiam. Veja as primárias do Partido Republicano, quer dizer, se você aplica o seu princípio só de você ir contra o outro republicano, pronto, você vira um marxista. Entendeu? Analogia não funciona. Falar quem é seu inimigo não funciona. Vocês falaram que eles são contra a política de classes. Calma, eu acho que está parecendo uma pereba na minha orelha. Antipolítica de classes, o nazismo? O nazismo, ele simplesmente, ele fala classe misturada à raça. É a única distinção ao Partido de Trabalhadores. Vocês vão ouvir lá no meu podcast, eu estou deixando isso muito mais claro. Não dá para ficar explicando aqui, nem vou ficar me repetindo para quem já me conhece. Ouça lá o meu podcast, mas antipolítica de classes, você vai ver o Goebbels, por exemplo, explicando, aqui tem um artigo claro do Goebbels, falando assim, por que nós somos socialistas. Eu aqui achei no German Propaganda Archive, do Calvin College, definido de 1879, vou deixar aqui o link para vocês, em que ele está explicando aqui, por que nós somos nacionalistas, certo? Por que nós somos socialistas. Está em inglês ainda, melhor ainda, esse discurso aqui, do Goebbels. Quer dizer, de novo, você pula a fonte primária e você vai para o historiador. Isso é o que eu chamei num podcast meu lá para trás, um Guten Morgen lá para trás, de refração ideológica. Ou seja, você não olha para a realidade, você olha para um livro que jura que está explicando a realidade. Você comete esse tipo de bobagem, entendeu? Você não precisa... O que é academia? Ela é verdadeira? Tudo que o acadêmico fala é verdade? Você está vendo que não é justamente por conta desses erros que os acadêmicos cometem. Eles são, de fato, eles querem o trabalhador alemão. Ou seja, eles querem o chão de fábrica. Ele não quer especulador financeiro, que isso eles não consideram trabalhador. Certo? Você vai falar que ele é contra a política de classe, sendo que ele está o tempo todo reclamando do judeu por causa de dinheiro. Entendeu? Você deu uma definição ali que está... Pode não estar só na sua cabeça, pode estar na cabeça do historiador, mas é uma definição completamente deslocada da realidade. Quem conhece o nazismo nunca vai dizer uma coisa dessa. Ah, não sei se ele seja um trotskista, óbvio, que vai tentar dar uma amenizada ali no socialismo internacional. Você já repara o que todo mundo que está lá reclamando, falando, ah, mas socialismo é só no nome do nazismo, não sei mais o quê. Nazismo não tem nada de esquerda. Ele tem lá um certo apricinho pelo socialismo internacional. Você não acha isso nem um pouco... no mínimo, assim, que levanta as orelhas falando assim, ó, peraí, né? Levantar os sobrolhos em sinal de suspicácia é uma coisa muito importante se fazer com o acadêmico, muito importante se fazer com o professor de história, mas ninguém faz, ninguém faz. Então fica repetindo, é melhor sair numa igreja logo, que pelo menos tem uma revelação divina ali, não tem só a repetição do que o professor disse. Então, vamos lá. O que é esse pensamento de classes, luta de classes do Marx? O Marx, ele considera que a luta de classes é o motor da história, ou seja, desde lá a antiguidade até hoje, tudo foi definido pela luta de classes. O único problema é, o único exemplo que ele tem é a Revolução Francesa. O Eric Fuglin aqui, em todos esses livros aqui falando da história, da ordem, ele já foi marxista, ele tinha estudado Marx, ele foi marxista por pelo menos, acho que dois meses. Ele falou assim, mas peraí, tenta encontrar uma luta de classes no Império Romano. Tenta encontrar uma luta de classes na Grécia, tenta encontrar uma luta de classes em qualquer lugar fora dessa Revolução Francesa. Não tem, entendeu? Não existe. Essa ideia de você falar da luta de classes como um motor da história é extremamente falha, ela não funciona, ela é uma mistificação ali do Marx. e o que os nazistas vão fazer? Eles vão simplesmente trocar isso pela nação. E é uma teoria que muita gente até hoje usa, por exemplo, a teoria do Morgenthal é justamente de achar que os atores históricos são nações. Então a gente vai ver isso aí como falha. Segura mais essa informação porque logo logo isso aí vai mostrar um erro muito grande aí que vocês acabaram cometendo nesse vídeo, que eu acho que foi realmente bastante honesto. Você veja como isso se confunde, por exemplo, com a teoria da autodeterminação dos povos. Dá a impressão que os nazistas e a ONU são bem parecidos. Aliás, eles são. Mas isso aí vocês podem ouvir nos meus podcasts. Bom, vocês deram então essas definições e falar que a única coisa que o Stalin e o Hitler têm em comum foi o totalitarismo, não o fato de ser de esquerda ou de direita. De novo, isso foi uma definição que vocês deram a posteriori, não foram os nazistas que deram, mas eles têm uma ideologia em comum. Como eu disse aqui, por exemplo, no livro da Anne Applebaum que ela explica a economia do Gulag. Ou seja, o Gulag não é simplesmente um campo de prisioneiros. A economia soviética é baseada, ela tem como base o Gulag, ou seja, o trabalho escravo. Você vai reparar que os nazistas vão fazer uma coisa bastante parecida. e aí eu vou falar agora, vamos pegar esse negócio de luta de classes. Se a luta de classes é o motor da história, você vai ver um artigo do Marx no Neu Heinrich Zeitung, que ele é citado naquele documentário que o Nando Moura passou para vocês, vocês só falaram que a frase ali está misturada, ou seja, pegaram uma frase do Marx e terminaram com uma frase do Engels. Concordo com vocês, realmente, eu já vi muita gente na direita brasileira falando disso, certo? Falando, citando essa frase como ela aparece nesse documentário, mas assim, de fato, você vai ter frases do Marx e frases do Engels, essa, no caso, é do Engels, defendendo extermínios, defendendo genocídios. Por exemplo, tem uma frase do Marx aqui, né, falando da imigração forçada, do Forced Immigration Coulson and Masney, The Refugee Question, Election Bribery in England, saiu no New York Daily Tribal número 3722, de 22 de março de 1853. Olha o que ele fala a respeito de imigração forçada, veja se não parece com o nazismo. Na sociedade, consuma-se uma revolução silenciosa. Lembra-se do que eu falei que ele acha que a luta de classes é o motor da história? Olha a conclusão que ele vai chegar por causa disso. Diante da qual não há escapatória e que se preocupa tanto com as existências humanas, que se preocupa tanto com as existências humanas, que a ruína tanto quanto um terremoto com as casas que destrói. E ela tem necessidade de sucumbir àquelas classes e raças, classes e raças, que são fracas demais para dominar as novas condições de vida. Quer dizer, o Marx, ele considera que o capitalismo é um avanço em relação ao feudalismo, só que ele é inferior ao socialismo, é a marcha da história. Por isso que ele vai usar a história para cima e para baixo. Ele acha que isso aí precisa ser abolido, ou seja, tem raça, que se ela ainda não chegou no capitalismo, como que ela vai chegar ao socialismo? Isso aí tem que morrer tudo. Você nunca vai ver ninguém, nenhum autoritário maluco defendendo o genocídio antes de Marx. Entendeu? Agora você vai pegar os nazistas e eles se parecem com o quê? Você vai falar que eles se parecem com a direita? É, mas a direita não é conservadora, manter as monarquias e tudo mais? Você está vendo que tem alguma falha. Continuando aqui com o que o Marx fala. Mas pode haver algo mais pueril, mais limitado do que a visão daqueles economistas, ou seja, que acreditam com toda a seriedade que se deplorava o estado transitório, ou seja, quem ainda não chegou no capitalismo, não significa que se não adaptar à sociedade as propensões aquisitivas dos capitalistas, tanto dos senhores de terra como dos senhores de dinheiro, ou seja, ele está falando que nós queremos manter essas pessoas vivas, somos capitalistas malvados, com orgulho. Na Inglaterra, a marcha desse processo é absolutamente transparente. A aplicação da ciência moderna na produção desloca os homens da terra, mas concentra a população nas cidades industriais, ou seja, ele está querendo dizer que se você cria uma empresa ali em Londres, quando as pessoas migram do campo para Londres, ele está causando uma imigração forçada. Então ele, como essas classes e raças precisam sucumbir, ele está falando a mesma coisa que os capitalistas, não tem nenhum problema. Isso aqui está no Marx e Engels Public Archive. Agora, vamos aqui àquela frase do Engels que vocês citaram, mostrando ali que estava misturada, eu concordo, eu acho que todo documentário é um resumo, mas não precisava ter sido feito daquela forma. Frase do Engels aqui em português, essa não é tradução, nenhuma das duas foi tradução minha, mas foi de tradução de um tradutor de Marx. Dentre todas as nações e naçõezinhas da Áustria, apenas três foram portadoras do progresso, intervieram ativamente na história e ainda são capazes de se manter vivas. Lembra que eu falei lá da luta de classes? Os alemães, os poloneses e os húngaros. Ou seja, essas são as que estão em estágio avançado. Esses povos são, portanto, revolucionários, ou seja, o capitalismo ali foi uma revolução em relação ao feudalismo e agora eles estão marchando para o socialismo. Quanto aos demais grandes ou pequenos povos ou nações da Áustria que ele está falando, eles têm agora a missão de perecer na tempestade revolucionária mundial. Realmente, ele não usa a palavra holocausto, mas perecer na tempestade revolucionária mundial. Ou seja, esses povos não servem para nada. Todas aquelas subnações ali ao redor da Áustria tem que tudo que ir para a vala comum. O que o Hitler fez? Está vendo? São agora, por isso, contra-revolucionários. Isso aqui é do Friedrich Engels, Der Magyarische Kampf e Neue Rheinische Zeitung. Número 1994, 13 de janeiro de 1849, p. 168. Eu vou passar o link desse arquivo. Vou deixar aqui em alemão, inclusive, para vocês. entre todas as nacionais e nacionais e nacionais e nacionais Então, você está vendo aqui, inclusive em alemão, ele fala exatamente isso. Ele não fala o holocausto, mas ele fala aqui na Wörthsturm. Então, você está vendo assim, quando você critica isso, você fala, ah, mas não é acadêmico. Bom, realmente, eu tenho certeza absoluta que na academia ninguém lê essas frases. Eu sei, as minhas aulas eram sempre, ah, toma Marx, toma Foucault, toma... Qualquer coisa contra, tipo, ah, mas isso aqui é consciência acadêmica, viu, gente? Aqui na academia ninguém discute. Então, esse é o problema, ninguém discute. Isso aqui é realidade e ninguém discute. Isso aqui é um erro muito grande. Eu vou dedicar meu próximo podcast a vocês, o próximo Guten Morgen a vocês, justamente falando a respeito dessa questão dos meios acadêmicos. Por exemplo, naquele documentário que o Nando Moura mostrou para vocês, apareceu um dos maiores dissidentes soviéticos de todos, um filósofo e analista político maravilhoso, que é o Vladimir Bukovsky, que não confundi com o Charles, ele nem se escreve do mesmo jeito. Vocês vão lá, ele é extremamente importante, só que ele não escreve em línguas ocidentais. Então, quer dizer, você vai lá e fala assim, ah, mas ninguém conhece. Bom, problema de quem não conhece. Isso aí não é problema de quem sabe, é problema de quem não conhece. Só para comentar, já falei aqui do Chanu, falei lá da citação da Alain de Besançon. De novo, eu não digo que o nazismo seja de esquerda por conta dessa diferença de origem, mas eles se cruzam ali em algum momento na história. Mas eu nego fortemente, com todas as minhas forças, que ele seja de direita. Ele não tem nenhum elemento de direita. Se eu falar que ele é antimarxista, eu vou falar que o Obama é antimarxista, pela sua visão. Você vai falar que ele é contra a divisão de classes? Não é, ó, eu tenho aqui os arquivos falando disso, muito bem pesquisado. O Nando Moro, inclusive, ele cita um cara que ele chama o nazismo de extrema-direita, mas ele mostra a burocracia que era no nazismo. Vocês falaram assim, ah, mas isso aqui não tem nenhuma conexão, né? Como que você vai mostrar? Realmente não tem nenhuma conexão em mostrar que o nazismo era de esquerda. Só que, em compensação, tem toda a questão para você mostrar como não tinha nada a ver com o capitalismo, com o Estado mínimo, com qualquer forma de liberalismo, com qualquer forma de Estado segurado. Ou seja, ele era simplesmente uma burocratização da vida, como era com o soviético. Então, repetindo, eu não sou nada academicamente, eu não tenho nem oitava série equivalente, certo? Mas eu estou falando isso simplesmente porque é isso tudo. Pega o Eric Hofer, esqueci de pegar o livro ali atrás. Pega o Eric Hofer, foi o cara que eu mais citei, um dos caras que eu também mais citei no meu livro, junto com o Cornel Tledin, nesse acadêmico tão grande, que era professor de... Ele era austríaco da aula de japonês na América, para você ter uma ideia do conhecimento do cara. E ele era chefe do departamento de História e Sociologia. Mas aí vocês vão ver que um cara como o Eric Hofer, ele era o quê? Ele foi lido pelo presidente Eisenhower, acabou a vida sendo lido pelo presidente Eisenhower. O que ele era, ao contrário do Cornel Tledin? Era um estivador, era um cara que ele lia à noite, pegava livro na biblioteca, antes de dormir, ele lia e dormia em estação de trem, por exemplo. Você vai negar isso, falar assim, ah, mas ele não é academicamente viável. Realmente, ele não é academicamente viável. Ele, igual eu, ele devia ter a oitava série equivalente. Mas é um cara que sabe tudo, entendeu? Ele pegou os movimentos de massa, pega o livro True Believer dele, um livro que foi muito difícil para eu ler, porque eu leio anotando e eu tive que anotar o livro inteiro, falar que todas as frases aqui são sensacionais. É um cara que entendia tudo de movimento de massa. Inclusive, também, com boas comparações entre nazismo e comunismo. Esse eu não vou mostrar, porque eu esqueci de pegar no instante, né? Bruno Garcha, quem que me deu. E vocês terminaram, falaram assim, ah, que a gente tem que considerar nazismo de direita, porque é para não repetir os erros do passado, ou seja, você tem que apontar o risco dele vindo pela esquerda, mas aí, se ele vem pela direita, vai dar erro. Em primeiro lugar, sobre neonazismo, ouço o último episódio do meu podcast, até agora, né, confusão conceitual gera violência política. Só com esse nome eu já estou explicando por quê. Porque esses neonazistas que aparecem falando Knights of the Rights, por exemplo, realmente eles não tiveram nenhum apoio da esquerda americana, ou pelo menos de boa parte da esquerda americana, porque a Ku Klux Klan, ela é do Partido Democrata, ela não é do Partido Republicano. Inclusive já teve bênçãos aí de grandes presidentes democratas. Só que ele não tem apoio, vamos dizer, nos democratas geral, né, na esquerda geral. Só que aí, para eu dizer que eles sejam de direita, que eles estejam, assim, muito bem informados, que eles realmente, assim, queiram unir a direita, porque eles são eleitorados do Trump, eles que representam qualquer coisa nossa, eu tenho que considerar que eles sejam mais inteligentes do que vocês dois. Entendeu? Que eles saibam mais, que eles estejam com conceitos mais claros do que vocês dois. Eu não considero, eu considero que eles sejam mais burros do que vocês. Entendeu? Então eu não posso dizer, olha, eles estão bem informados e eles sabem que eles são de direita. Eles dizem que eles são de direita, mas não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com toda essa tradição aqui de Platão, Aristóteles, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eles não sabem, então eu prefiro confiar em vocês. Eles estão confusos. Até falei brincando, né? A alt-right aparece muito mais de esquerda. Começaram a aparecer muito gente. Ai, você precisa de um dicionário. Simplesmente a alt-right precisa, né? Vocês precisam aprender a me refutar muito melhor. Mas assim, se vocês estão falando que tem um risco de aparecer um totalitarismo de direita, agora vamos voltar lá aquela comparação com o Reagan. me diga, se a direita, por exemplo, um Trump da vida, um ultra-defensor da primeira emenda da Constituição americana, ultra-defensor da propriedade privada, ultra-defensor da ideia de você usar armas, como vai ter totalitarismo pela direita? Vocês falam tanto, ah, mas existe totalitarismo de direita. Eu falo assim, tá, mas qual que existe? Ah, o nazismo. Por quê? Ah, porque eu chamei de nazista, porque meu professor de história chama de nazista, de direita, mas eles não se chamavam. Não tem como. Nazista controlava a propriedade privada. Ele não estatizava, mas controlava. Controlava a produção dessas empresas, que agora são chamadas, ah, compactuaram com nazismo, bobagem, como eu expliquei. Você pega, inclusive, ó, pega esse livro aqui, ó, esse cara aqui é de esquerda, viu? O Victor Kempler, é judeu, por sinal, de esquerda, LTE é a linguagem do Terceiro Reich, né? Ele chama de LTE, é... Língua Tertímpere, né? Linguagem do Terceiro Reich. Você vai ver, por exemplo, falando o tempo de folkisch, ou seja, de povo. Como que a esquerda faz hoje? Você pega, assim, os histrionismos mais malucos de um Donald Trump da vida, você vai ver que ele não chega a nenhuma coisa, assim, parecida com... Ao contrário do historiador lá que você e o Nano citaram, é parecido com o nazismo. Ele não quer controlar ninguém. Ele tira sarro da CNN. Você vê em algum momento ele falando que a CNN precisa ser fechada? Precisa estatizar a CNN? Precisa controlar a imprensa? Não, você não vai ver. Isso aí não existe. Em compensação, você vai ver o Lula falando, é isso aqui, ó, é isso aqui, é a linguagem do Terceiro Reich. É fazer tudo em nome do povo. Em nome da... No caso, eles também falam da raça, mas é tudo nacionalista. Sérgio Moro é um agente da CIA. Sinto muito. Não sou eu que fala isso. Quem fala isso é a esquerda. Então, assim, eu não vejo realmente nenhuma possibilidade da direita, South-Right, como eu falei, ela é confusa, de surgir um totalitarismo de direita. Se vocês quiserem me explicar, por favor, mas eu não vejo como se faça isso. Quando você tem armas, o nazismo precisou tirar as armas da população. Por que que na Constituição americana aparece a primeira emenda, a segunda emenda nessa ordem? Porque a primeira emenda, ou seja, o Estado não pode regular a imprensa, não pode instituir religião oficial, não pode isso, não pode aquilo. Aquilo ali é o princípio. O segundo é falar assim, ó, o Estado não pode controlar armas. Porque isso aí é a parte concreta, ou seja, se o Estado tentar ferir a primeira emenda, você tem a segunda emenda para impedir o Estado, certo? Exatamente por isso, né? Tipo, eles não estavam nem pensando em bandido naquela época. Eles estavam pensando justamente no poder do Estado. Então, vamos lá. Se vocês querem realmente se preocupar com os dois tipos de totalitarismos, eu quero ver assim se vocês vão, por exemplo, comemorar a queda do Muro de Berlim. Falar mal do Hugo Chávez, falar mal do PT. Tipo, quando o PT vai lá, quando o Lula elogia o Kadhafi, em vez de chamar o Kadhafi, o Saddam Hussein de extrema-direita, reclama do PT. Reclama do PT e fala assim, olha, o PT está aliado ao totalitarismo. A direita, inclusive o Bolsonaro, que todo mundo reclama, não está. Trump, não está. Entendeu? Então, o plano dele para o Oriente Médio é justamente falar assim, se vocês quiserem dinheiro, vocês vão ter que agora, assim como fizeram com o Pinochet no Chile, se vocês quiserem dinheiro agora, a Arábia Saudita vai ter que ter mais liberdade. Olha só, é uma coisa maravilhosa. Sem guerra. Então, eu realmente não sei como é que pode surgir da direita. Os maiores documentos da direita no mundo. Magna Carta. Faz surgir totalitarismo? Não. Bill of Rights? Não. Vai surgir do Tea Party americano? Não. Não tem como, entendeu? Então, assim, já expliquei essa questão aí da frase do Marx, e eu termino aqui dizendo, vocês falaram assim, olha, não existe esse discurso na academia. Aliás, só sobre essa frase do Marx, quero só mostrar aqui um último livro. Esse livro aqui, editado por Yuri, esse aqui eu também tive que mostrar em inglês, porque ele não tem em português. Hacking for Marx. editado por Yuri Maltsev. Ele era médico, se eu não me engano ele era médico ou enfermeiro, não lembro agora, na União Soviética. Tem um ensaio aqui no meio do livro, The Marx No Knows, é de um cara que eu detesto, acho que ele só fala bobagem, mas esse ensaio é muito interessante, que é do Gary North. esse cara é maluco mesmo, a gente que não presta, homofóbico, enfim, The Marx Nobody Knows, e que ele mostra, com muito mais detalhes, uma tese que eu queria ter apresentado na academia antes, que é, já que vocês estão falando lá do documentário que mistura a frase do Marx com Engels, tem um pequeno problema, que vocês não notaram aí, aquele documentário obviamente não explica muito bem, você vai ver que 90% dos escritos que a gente atribui a Marx são de Engels. Só você analisar o estilo de escrita do Manifesto Comunista e do Capital, tem alguma coisa a ver? Não, o Capital é o único livro do Marx, é aqueles primeiros ensaios. todos os ensaios que a gente atribui ao Marx, que estão lá com o nome de Karl Marx, eles foram do Engels, então assim, não adianta também muito falar assim, olha, mas essa frase não é do Marx, essa frase é do Engels. Porra, estão no mesmo jornal. E a respeito desse artigo, ainda colocaria mais uma questão, porque olha, esse Neue Heinische Zeitung, eu achei ele, por exemplo, tem aqui o artigo, Der Magyarische Kampf, está inteiro aqui em alemão, só que olha só, antes eu tinha achado ele no site marxists.org, certo? Que tem todos os textos do Marx, talvez a minha memória esteja falando, mas eu tinha achado ele antes lá. Agora você entra nesse marxists.org, chega lá em fevereiro de 1849, no Neue Heinische Zeitung, justamente esse artigo aqui, Der Magyarische Kampf, deixa eu ver se ele está em... Ah, aqui está, Der Konische Zeitung, onde Magyar struggle, o link está em inglês, mas tem link aqui para vários... Essa questão polonesa, vários links aqui com Magyar, com a palavra Magyar, não tem mais o link, não tem mais o link, parece que esse artigo, resolveu desaparecer misteriosamente do marxists.org. Então você vê assim como esse negócio de reescrever história, de ser revisionista histórico, não é bem uma ideia de direita não, direita é ordem e história, que é esse monte de livro aqui que eu mostrei, ordem e história. Contar a história de fato, concatenando fatos. Então essa novidade na classificação, na verdade, eu realmente, eu discordo muito da direita, chamando tudo de falar assim, ah, de esquerda acabou, mas também não dá para simplesmente falar assim, ah, se a discussão não existe na academia, eu falo assim, é exatamente este problema, por exemplo, na academia, pega aqui um outro livro aqui, do Roger Kimball, esse livro, de vez em quando ele é meio difícil de achar em português, mas ele tem bastante, é Turner Radicals, traduzido como Radicals nas universidades. Vocês vão conhecer, por exemplo, o caso aqui no meio, do Paul Demand, cara de esquerda, que é considerado um super antinazista, não sei mais o que, falando, oh, como esse cara precisa ser estudado, o caso Paul Demand aqui, capítulo 4, vocês leem, vocês podem procurar lá, o Roger Kimball tem a revista New Criterion, que eu acho uma revista cultura mais importante do mundo hoje, você vai ver que na verdade o Kelly era colaborador nazista, que acadêmico fala isso? Quando você vai ler Paul Demand na faculdade, o professor chega e fala assim, vamos ler um colaborador nazista agora, ou vai falar sim, só porque ele começou a escrever depois contra os nazistas? Ele tá lá falando, que o Paul Demand, que esse regime totalitário da Alemanha, devia ser elogiado por ter sobrepujado a vaga anarquia da sociedade burguesa francesa. Ah, tá vendo? Os nazistas odiavam burgueses. Que história é essa de que eles eram contra a sociedade de classes que vocês falaram? Substituindo-a por obrigações e deveres estabelecidos aos quais todos devem adaptar os seus talentos. Bem, isso lembra aquela frase do Marx lá, né? Tipo, de cada um conforme as suas capacidades, a cada um conforme as suas necessidades. Exatamente o que o Hitler fez. E o Paul Demand tava elogiando, né? Ele ainda, o Paul Demand ainda encontrou ocasião para exaltar a guerra atual como início de uma revolução que objetiva reorganizar a Europa de modo mais equitativo. Leia, então, isso aqui é academia. Eu prefiro ter minha oitava série equivalente, sabe? O Erich Fögenin é tão importante, eu deixo esse livro aqui também só pra mostrar, né? Revolta contra a Modernidade, Léo Strauss e Erich Fögenin, a importância deles no movimento conservador americano. Alguém leu o Léo Strauss na faculdade, por aí? Alguém leu o Erich Fögenin? E olha que esses são conhecidos, são extremamente influentes no movimento americano. Deixo aqui, por exemplo, também esse livro aqui, Heidegger e sua herança. Você vai ver que hoje, por exemplo, o Heidegger, todo mundo sabe que ele era colaborador nazista. Você vai ver que, assim, aqui na América Latina, por exemplo, Norberto Serezoli, sabe quem é ele? É o maior nacional bolchevique. Ele era assessor do Hugo Chávez. Ele era influenciado por quem? Heidegger. Quem que o Heidegger influenciou? Um grupo chamado Heideggerianos no Irã, do qual participava, por exemplo, a Madine Hadz. Então, quer dizer, a influência do nazismo, o Fidel Castro recrutou ex-nazistas, só que você não vai ver na faculdade não, viu? A história vai ser sempre assim, tipo, Ah, o nazismo, ele vem da direita. Como? Como? Você pergunta como? Não dá. Trump? Não dá. Ele tira a sarra das coisas, tu não vai lá comparar ele ao nazismo. Mas, de novo, é definição analógica, não é uma definição. Claro, então, eu digo aqui, eu reescrever história, pra minha conclusão, é coisa de esquerdista. Por que esse pessoal tá tão preocupado em falar vai estudar história? É na hora que a gente aponta, que a gente... Olha o tanto de livro que eu tive que apontar, que não dá nem pra mostrar. Aí eles falam assim, Ah, mas isso aí não pode. Pô, gente, eu posso citar vários historiadores, né? Conor Tledin, Eric Feiglin, todos eles, um cara que eu não citei no Twitter, por exemplo, David Price Jones, ele vai mostrar muitas relações ali do nazismo com o comunismo. Aquele documentário, tinha vários desses caras, que eles vão falar assim, olha, não tem como chamar o nazismo de direita. Só que aí vocês ignoraram todos, se focaram só nas frases. Não vou entrar na discussão de quem falou o quê. Esse primeiro episódio do Guten Morgen Drops nem foi um drop, né? Ficou do tamanho de um podcast. Mas eu convido vocês, então, a ouvirem os podcasts, leiam os artigos a respeito de nazismo no sensecomum.org, vocês podem acabar chegando a conclusões muito melhores. Eu acho que isso foi uma forma bastante honesta da gente conseguir conversar, de certa forma, explicar aí o que está acontecendo, e explicar aí. Você falou assim, olha, academia, pra mim, ela não vale nada. Eu consigo aprender com um colaborador nazista na academia. Em compensação, Eric Fugling, que era um cara que entendia todas as línguas modernas, antigas, estudou todos os livros do mundo. Não, nunca ouvi falar dele na academia. Então, fico por isso, espero a resposta de vocês. Acho que foi bastante simpático, né? Desculpa por esquecer, eu não conheço de novo, direito, esses canais do YouTube, do Coisa de Nerd. Eu lembro do Léo e da sua esposa, que é muito simpático. Então, espero que isso tenha jogado muitas luzes e, assim, pelo menos, que fiquem claros alguns conceitos aí pra quem estiver acompanhando aí toda essa encrenca. Então, muito obrigado. Vocês acessem logo o Temmorgen. o Senso em Comum, ouçam o Temmorgen. Peço pra todo mundo agora assina este canal, certo? Assina esse canal, porque agora a gente vai precisar ter... Vamos ter alguns anunciantes, então assina esse canal, que agora a gente vai ter muitos comentários em vídeos também. Então, muito obrigado, Temmorgen Brasília. E aí Tchau. Tchau.